Tá na rua! 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 E com a energia dos assuntos que vão ao ar nessa semana, é que começamos o Tá na Rua. Então se junta com a gente! Tá na rua! Afinal, aqui é o único programa de trânsito do Estado com a garantia de muito conhecimento. Se liga que as dicas que vamos mostrar agora podem ajudar a fazer da rua um ambiente ainda mais seguro. É o quadro Design Instrutor, em que nós recebemos um profissional que ensina e conscientiza como dirigir com responsabilidade. Então bora ver? Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Wesley Castro, sou instrutor de trânsito há 10 anos, gosto do ramo. Graças a Deus a gente tem conseguido ajudar diversas pessoas. A gente sabe que Campo Grande tem algumas dificuldades, principalmente na questão de dar certo. E a dica que eu tenho hoje é quando for estacionar, não esquecer de dar seta para poder sinalizar. Eu vou sinalizar para o lado esquerdo, até também para ajudar o pessoal que está vindo lá atrás para poder identificar. Parei, dei seta e agora eu vou estacionar o veículo. Seta para o lado que eu vou estacionar, para o lado esquerdo. Gente, então é justamente isso. Quando for estacionar o veículo, não esqueça de ligar a seta, identificando o local para onde você vai estacionar. Para também, acima de tudo, os motoristas que estão vindo lá atrás, eles perceberem que você vai estacionar o veículo para que as coisas ocorram da forma correta. Entre os dias 18 a 25 de setembro, rola a Semana Nacional do Trânsito, celebrada em todo o país, conforme prevê o CTB. Mas o mês é conhecido também pela União de Esforços e Atividades de Fiscalização, Educação e Engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis. E não é só isso, Pri. Setembro tem várias datas comemorativas para refletirmos sobre as nossas ações, como a Semana da Mobilidade, o Dia Sem Carro e o Dia do Trânsito. E com o tema Paz no Trânsito Começa por Você, essa foi a grande mensagem que chegou de todas as formas para mobilizar a sociedade na busca de condutas pacíficas e também conscientes. Então vamos assistir? Vamos! Com uma palestra voltada aos profissionais da saúde e autoridades, o Decran de Mato Grosso do Sul abriu a programação da Semana Nacional do Trânsito, chamando a atenção sobre o impacto da segurança viária para o SUS. No último ano, aumentou 57% a taxa de internação de motociclistas, vítimas de sinistros no Estado, comparada a 2010. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a última década apresentou estabilidade no número de mortes no trânsito. A meta que a gente tinha era de reduzir em 50% as mortes e lesões no trânsito, na década passada. O que a gente conseguiu foi estabilizar esse número de mortes e feridos em nível global. Está longe daquilo que a gente queria de reduzir, mas o fato de ter estabilizado é em algum momento uma boa notícia. Estabilizou, mas estabilizou em um nível muito alto, ou seja, a gente tem muito ainda o que fazer. O objetivo da Semana Nacional de Trânsito é conscientizar a população sobre um ambiente mais pacífico e seguro para todos. De acordo com a Proage SUS, no Brasil, a terceira principal causa de mortes são os acidentes de trânsito. O excesso de velocidade e a direção sob efeito de substâncias, particularmente de bebida alcoólica. Tem outros que é o não uso de capacete, o não uso de mecanismos de retenção, como cinto de segurança e cadeiria para crianças. Mas se a gente conseguir trabalhar nesses dois primeiros fatores de risco que eu disse, excesso de velocidade e direção sob efeito de bebida alcoólica, a gente vai ter um grande avanço. Algo como 60%, 70% do que a gente tem dos sinistros. De 18 a 25 desse mês, o DETRAN trabalhou com todos os públicos. A mensagem chegou até a Universidade Federal com um bate-papo entre comunicadores e acadêmicos. Painéis abordaram os desafios de levar informações sobre educação no trânsito em todas as plataformas. A gente acredita que fazendo esse tripé, comunicação, educação e tecnologia, usando as várias plataformas digitais que a gente tem hoje, a gente pode sim influenciar uma mudança de comportamento, uma reflexão, uma possibilidade da pessoa enxergar o mundo de uma maneira diferente. O alvo da campanha da Semana Nacional do Trânsito são os motociclistas. Eles lideram índices de violência e mortes nas vias e precisam se conscientizar de que a paz depende de boas atitudes. O tema da nossa campanha aqui para os motociclistas, principalmente, é se for pilotar, hashtag vai de boa. Velocidade não leva a lugar nenhum, então nós temos que ter calma, prudência, atenção e respeito à sinalização de trânsito. Muito importante. Meu nome é Karime Abrão, tenho 44 anos, trabalho de motoguel. Eu estou na rua há 16 anos. A rua está cansativa, está perigoso. As pessoas aqui têm muito estresse. Elas não estão relevando a paz, não estão entendendo um pouco de paz dentro de si para poder continuar. A pressa é a inimiga da perfeição. Ela é a inimiga do motovoy. Ele não tem noção do risco que é, de como estão os hospitais lotados de gente que sofreu o acidente. Porque quebra a perna, quebra braço, quebra tudo. Todo dia, hoje, estresse. Todo santo dia. Se você tiver pressa, você não vai chegar. Você vai ter que ter paz dentro de você, entender que com calma você vai concluir o seu serviço. Então, se tiver um pouquinho mais de tranquilidade, maturidade e paz, paz interior, ele chega com o destino dele. Se for pilotar, vai de boa. Primeiro, celular bem guardado e capacete afivelado. Semáforo, máximo respeito. É importante também se ligar na velocidade da via. E pra não ter P.O., manutenção sempre em dia. No jogo da vida, sua segurança sempre vale mais. Sempre vale mais. Entran MS. Paz no trânsito, começa por você. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Então, vale a premissa que nós ouvimos na reportagem. A paz do trânsito começa por você. Escolhas certas e respeito fazem a diferença no trânsito. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Bora, Pri. Nós vamos brincar agora. Tá chegando o quadro que a gente mais ama. É o quiz, né, João? Então, bora ver? Bora. Primeira pergunta. Em qual data é comemorado o Dia Nacional do Trânsito? A. 25 de setembro? B. 22 de setembro? C. 19 de setembro? Ou D. 20 de setembro? Boa essa curiosidade, né? Acertou-se escolher o dia 25 de setembro. O Dia do Trânsito é comemorado na data em homenagem à criação do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, dois dias após a criação do documento, no ano de 1997. Seguindo o tema do nosso programa, você sabe qual é o objetivo principal da Semana Nacional do Trânsito? A. Promover o desenvolvimento de novas leis de trânsito. B. Conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. C. Aumentar a arrecadação de multas de trânsito. Ou D. Melhorar a infraestrutura das rodovias. Tava moleza essa, né? É claro que a letra B. Conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. E vai além. Pois durante o mês de setembro, de 18 a 25, campanhas de órgãos municipais, estaduais e federais alertam motoristas, motociclistas e pedestres de como os nossos hábitos podem interferir no trânsito. Então você já sabe, faça sempre a escolha certa. E agora vamos para a última pergunta do quiz. Quais das três frases estavam em votação para as campanhas educativas de trânsito de 2025? A. Desacelere. Seu bem maior é a vida. B. Dirija-se sem pressa. Seu compromisso é a vida. C. Diminua a velocidade. A vida é seu compromisso. Ou D. Paz no trânsito. Começa por você. Acertou-se! Você disse A, B e C. Sim, são as três alternativas. Pela segunda vez, um concurso aberto ao público permitiu a escolha da frase que estampará todo o material educativo da Campanha Nacional de Trânsito de 2025. Em voto popular, três opções norteavam o tema excesso de velocidade no trânsito. As frases são Desacelere. Seu bem maior é a vida. Dirija-se sem pressa. Seu compromisso é a vida. Diminua a velocidade. A vida é seu compromisso. Que estavam em jogo. Foram 35 contribuições recebidas. E o evento foi organizado pelo Ministério dos Transportes por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. E a frase escolhida foi Desacelere. Seu bem maior é a vida. Você sabia? João, depois do teste do quiz, temos um recado para a galera que curte o programa da TV. Sim, Pri. É que lá na rádio também rola um podcast sobre trânsito. E acontece pela mesma parceria que nos trouxe até aqui. FAPEC, Rede E, DETRAN e o FMS. E a turma veio se juntar para mostrar que mudar hábitos em todas as plataformas é muito possível, viu, João? E para você que gosta do nosso programa de TV, eu quero te fazer um convite. Se liga no nosso programa também de rádio. Todas as sextas, às 5h20 da tarde, nas rádios educativas, às 104.7 FM e 99.9 FM. Às 5h20, não perde, hein? Pri, vamos de carona agora? Bora, João. Vamos sim. É isso aí. Sempre boas corridas estão aqui no Tá Na Rua. Então é melhor se comportar no trajeto, pois tem cada caos. João, e os motoristas de aplicativos são os nossos amigos e sempre endividem as curiosidades. Vamos ver? Olá, meu Marcos Vinícius. Eu sou motorista de aplicativo desde o ano de 2018. Cheguei para buscar, entrou uma senhora dentro do carro. Aí, cumprimentei, boa noite, tudo bem? Ela mal respondeu. E aí eu perguntei para ela, mas para onde que nós vamos? E aí ela falou assim para mim, assim, só vai. Mas só vai para onde? Para onde você quiser. E aí foi eu começar a andar com o carro e ela desatou a chorar. Eu andei uma hora e meia com essa passageira, ela chorando. Voltei, cheguei. Em determinado momento ela pediu para voltar para a residência dela. Voltei para a residência dela. Aí, chegando na residência dela, eu... Falei o valor, ela pagou e tal. E aí ela pediu meu telefone. Não questionei, né? Passei meu telefone para ela. E aí, desde então, por mais umas 15 vezes, ela fez a mesma corrida. Ela me mandava mensagem. Marcos, você pode vir me buscar? Posso. Entrava dentro do carro e eu desatava a chorar. E aí eu... Sim, quieto, né? Mudo e calado. O que você pode fazer, né? O pessoal até brinca, né? Psicólogo, 150 reais. Uber é bem menos, né? Então, assim... Em determinado momento eu perguntei para ela, por quê? E quando eu percebi que ela já estava chorando menos, se acalmando um pouco mais, eu perguntei o porquê. E ela falou assim, Marcos, é que é o seguinte, eu tenho um problema de família muito grave e em casa eu não posso chorar. Eu não posso chorar na frente dos meus filhos, eu não posso chorar na frente dos meus pais, meu problema é com o casamento. Então, assim, ela usava o aplicativo como um local onde ela podia chamar o Uber realmente para poder desabafar todo aquele choro que ela ficava guardando porque ela não podia demonstrar o que ela estava passando. Já teve muita coisa triste, mas tem muita coisa alegre também, sabe? E de todo, desde a senhorinha de 90 anos até a criança de 4, 5 anos que entra dentro do meu carro, eu consigo tirar o ensinamento. O programa dessa semana está acabando, mas você pode encontrar outros conteúdos nas nossas redes sociais. Estamos no perfil arroba programa ponto tá na rua. E também dá para você rever todos os episódios no YouTube no perfil da Rede E. Então se cuida e lembre-se que a paz do trânsito começa por você. Nós estaremos sempre aqui falando de educação no trânsito. João, a gente se despede e lembra que na próxima semana estaremos de volta, sempre quarta, 9h30 da noite. Até mais! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tá na rua! E aí Legenda por Sônia Ruberti